Boa noite, hoje 25 de novembro de 2021, esse é o nosso nono papo de fauna, a live do Fauna News. É um enorme prazer poder levar informação de qualidade para você que se interessa pelo universo dos animais silvestres, que se interessa pelo universo da fauna silvestre. Meu nome é Dimas Marques, sou o editor-chefe do Fauna News. Se você por um acaso ainda não conhece o Fauna News em detalhes, por favor, após essa live, acessa www.faunanews.com.br e explora um pouquinho do conteúdo que a nossa equipe prepara com carinho e com toda a dedicação para você. Não deixe também de conferir uma novidade que o Fauna News lançou faz pouco tempo, que são as Web Stories. O Fauna News está lançando agora um conteúdo nesse novo formato, formato de Web Stories. Todo mundo já viu as Stories, né, que a gente tem hoje em dia no Facebook, no Instagram, no Google Stories, né. Então o Fauna News também está com as suas Web Stories. Lá no topo da página, pode ser no seu celular, pode ser no tablet, pode ser no seu computador, lá no rodapé superior do site tem lá um botãozão Web Stories. Dá um clique ali e você vai para a nossa página de Web Stories, tá. É um trabalho bem legal que está sendo desenvolvido pelas jornalistas Williane Bessouza e pela Leonora Salles, tá. Você quer receber o conteúdo do Fauna News no seu WhatsApp? Não quer ter o trabalho de acessar o nosso site? A gente tem um serviço de entrega, um delivery, né, pelo WhatsApp de notícias e dos artigos que preparamos. É, no site tem lá um banner para esse serviço, mais caro você quer, caso você queira já colocar aí, 11-95-107-0530, DDD11-95-107-0530. É o Fauna Zap, né, o WhatsApp do Fauna News. É um serviço exclusivo para envio do nosso conteúdo para você. É só você solicitar, entra na nossa lista de transmissão, automaticamente você começa a receber o nosso conteúdo, tá. Não esquece de salvar, né, não basta enviar o desejo, né, solicitar as notícias, mas você tem que salvar esse número na sua lista de contatos, tá bom. Bom, além do site, além do WhatsApp, a gente está aqui no Instagram e temos também perfis no Facebook e no Twitter, tá. Escolhe aí a sua rede social favorita, acompanhe o nosso conteúdo. Tenho que destacar que o Papo de Fauna é o apoio, tem o apoio, conta com o apoio da clínica veterinária Univet, lá de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba Paulista, tá. Na Univet você encontra tudo o que seu cachorro, seu gato precisa. Procura lá pela equipe do Dr. Daniel. É uma clínica veterinária especializada em animais domésticos, né. Eu sempre destaco isso pra ninguém chegar ali com arara, jabuti, jiboia, né, a tralha toda que o pessoal resolve criar em casa hoje em dia, tá bom. Então, entre em contato lá com a equipe do Dr. Daniel. DDD é 12-3125-4330, 3125-4330, DDD 12, no município de Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba. Quer colaborar com o Fauna News? Quer ser um apoiador do Fauna News? Duas formas, tá. Você pode entrar no nosso canal, lá no nosso perfil no Catarse, tá. Então, você pode se tornar um assinante ali pelo Catarse, www.catarse.me.faunanews. Ali você pode escolher um planinho, 10, 20 reais, pra você contribuir mensalmente com o Fauna News. E também, se quiser, pode fazer um pix no valor que você desejar. Uma doação pontual, a gente também agradece bastante, tá. As chaves pra doação para o Fauna News são dimasmarques.gmail.com, no caso da chave do formato em e-mail, tá, dimasmarques.gmail.com, ou pelo CNPJ, né, do Fauna News, que é 10752-179-000197. Ninguém vai anotar esse númerozão, então é mais fácil gravar pelo meu nome, dimasmarques.gmail.com, tá. Vai aparecer pra você o pix no nome de Caluanã Comunicação e Ensino. Caluanã Comunicação e Ensino, que é o nome da empresa, né, que tem o nome Fantasia do Fauna News, tá. Bom, vamos logo ao que interessa. Essa primeira temporada do Fauna News, a gente sempre, a gente tem priorizado, a gente tem convidado os articulistas, aquelas pessoas que gentilmente escrevem os artigos nas nossas 12 colunas temáticas. O Fauna News tem uma área com 12 colunas temáticas, que vão desde a área de repressão a crimes ambientais, recuperação e reabilitação de animais silvestres, passando por observação de aves e chegando também no universo da educação ambiental, né, que é a coluna dessa nossa convidada de hoje, tá, dentro da coluna de educação ambiental, que ela é publicada todas as quintas-feiras, inclusive foi publicado o texto hoje de educação ambiental, tá, ela é uma coluna semanal, a gente conta com, além da nossa convidada, com três outras, três outros colaboradores, tá. A Suzana Pádua, que é a presidente lá do Instituto IP, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, é, tecnológicas, tô fazendo o IP virar ITT, Instituto de Pesquisas Ecológicas. O Emerson Strax Krab, que é lá do Ibama, do Rio Grande do Sul, tá, ele fez uma pesquisa muito legal no mestrado dele sobre educação ambiental e tráfico de animais. E a gente tem a equipe também da FUBÁ Educação Ambiental, tá, que é composta pela Andréia Nasser Figueiredo, Larissa Ferreira e Daniel Campezã, tá, inclusive o artigo dele, de hoje, da coluna de educação ambiental, é do pessoal lá da FUBÁ Educação Ambiental, tá falando sobre COP26, é bem legal. Então, a nossa quarta integrante do conjunto da equipe da coluna de educação ambiental é a nossa convidada de hoje, a jornalista e escritora Cristina Rapa. Cristina, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite, seja muito bem-vinda ao Papo de Fauna. Obrigada, Dimas, olá a todos. Bom, como já é uma rotina nossa, eu sempre faço uma breve apresentação, um breve resumo, né, do currículo do nosso convidado, ou da nossa convidada, né. A Cristina, ela é jornalista formada pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Não sei se você sabe, Cris, eu sou formado pela ECA também. Sou eclano também. Posterior, a Cristina fez MBA Executivo em Administração pelo INSPER, né, e Especialização em Comunicação Corporativa Internacional, realizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, né, foi uma parceria lá com a Universidade de Siracusa, de Nova York. A Cristina tem passagens por grandes veículos, né, no caso ela tem passagem pela Folha de São Paulo, veículos especializados em meio ambiente, educação, agricultura, tá. Trabalhou muito tempo na, 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 em Comunicação Corporativa, né, foi, trabalhou como, na área de Comunicação da, da, da Monsanto durante uma boa década aí. Ela atua também na área de Comunicação Corporativa, inclusive pela, 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 pela assessoria, né, a qual ela, ela é sócia proprietária, que é a Crível Comunicação. Onde eu estiver errando, você me para e vai me corrigindo, Cris, por favor, tá. E, do lado, Cristina, pelo lado, Cristina, escritora, essa face dela, esse universo dela, começa lá por 2012, quando ela publicou o primeiro livro, né, o Topetinho Magnífico, é, o Topetinho Magnífico pela editora Melhoramentos, né, é um livro que aborda a questão da caça, do tráfico de animais silvestres, bem legal. Depois vieram outros já, Florestas, Por Que Precisamos Delas, de 2014, também pela Melhoramentos, um que não é infantil, depois a gente faz um, um parêntese sobre ele, que é o Primatas no Brasil, Cada Macaco no Seu Galho, né, pela, tá, a editora Aves Brasiles, 2015, um projeto, que é uma parceria com um projeto bem legal, que é o Projeto MUC, né, aqui em Itu, no interior de São Paulo. Seguindo pra literatura infantil, novamente, Soldadinho da Caatinga, pela Florada Editorial, 2018, O TIE da Mata Atlântica, também pela Florada, em 2019, Gata Pérola, o Sabiá e o Mistério do Sumiço do Cachorro, Florada continua, 2019, e as aventuras do Topetinho Magnífico na Amazônia. O Topetinho voltou agora em 2020, só que agora lá por nosso bioma Amazônia. E, pra não falar que a Cristina só escreve, entre aspas, pro Fauna News, ela mantém um blog, quem quiser acompanhar algumas coisas no blog dela, tá, é o topetinho-magnífico.com.br. Pensa que acabou? Que nada, a Cristina tem um lado que ela poderia, além de escrever pra educação ambiental, eu garanto que ela poderia estar, já contribuindo no Fauna News, na coluna de observação de aves, porque a Cristina, ela é observadora de aves também. Acertei? Acertou. Beleza. Bom, gente, eu convidei a Cristina pra gente conversar um pouco da utilização da literatura como uma ferramenta de educação ambiental, tá. Foi esse, inclusive, o motivo que me fez convidá-la, tá, pra contribuir no universo dos articulistas que escrevem sobre educação ambiental, né. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, que tem que ser valorizada. No Brasil, a gente, infelizmente, tá perdendo um pouco o pouco hábito de leitura que a gente já tem, tá. Então, foi por isso que eu trouxe, convidei a Cristina pra conversar com a gente hoje. Antes da gente começar a falar exatamente desse lado da literatura, queria conhecer um pouquinho, que as pessoas conhecessem um pouquinho a Cristina, né. Cristina, me conta aqui, você, como eu, é nascida em São Paulo, meu, é nascida na cidade de São Paulo, como o pessoal acha que a gente tem o sotaque italianado, você é paulistana, nascida e criada onde, aqui em São Paulo, se for daqui ou não, ou veio pra São Paulo, como é que a sua história, começa a sua trajetória na cidade de São Paulo, que é onde você reside? Bom, eu sou paulistana, mas com esse sobrenome Rapa, eu tenho uma ascendência italiana, por parte de pai, e morei em Jundiaí, boa parte da minha infância e adolescência, onde, em Jundiaí, todo mundo é tutti oriundi, era a família do meu pai, que veio da Itália, foi pra lá, e depois eu voltei pra São Paulo pra fazer cursinho e entrei a estudar jornalismo, acabei entrando na ECA, prestei várias faculdades, entrei na ECA, porque quando eu ando lá, comecei a trabalhar, me casei e os empregos, todos os meus trabalhos foram lá, mas o lado da minha mãe é do sul de Minas, aliás, onde eu estou agora. Ah, Arceburgo, tá em Arceburgo agora. É. Ah, legal, que eu vejo que em volta e meia a Cristina vai bastante pra lá, é uma personalidade presente na cidade, e fotografa muito a cidade, né, as aves de lá, é bem legal. Tanto que a gente até conversou quando teve aquele caso daquele lobo-guará com sarna. Isso, é, porque aqui tem, aparece os lobos-guarás, aqui é caminho pra Serra da Canastra, e é um lugar de agricultura, era café com leite, né, muito café e muito leite antes, então tem agricultura forte, mas tem um meio ambiente preservado, e eu também procuro valorizar isso registrando os animais daqui. Legal. Bom, mas assim, você me contou, bom, você nasce em São Paulo, vai pra Jundiaí. Volto pra Jundiaí. Lógico, é... Então, uma infância em Jundiaí, uma adolescência em Jundiaí, com certeza é mais próxima à natureza de qualquer infância e adolescência em São Paulo, né? É, exatamente, eu acho que essa coisa de morar no interior me propiciou, então ir pra escola a pé, qualquer coisa, né, ficar no mato, andar de bicicleta, ir no sítio das amigas de bicicleta, é uma infância muito mais livre, bom, especialmente no meu tempo do que em relação às crianças de hoje. E as férias passadas na propriedade rural no sul de Minas, então complementaram isso, né? Toda essa coisa, essa ligação com a natureza, né? Legal. Então, a gente pode concluir que, lógico, toda a formação e um gosto, e lógico, as informações que a gente tem de casa, de família, essas coisas, faz a gente ter um gosto por natureza. Mas você entra em jornalismo, que não é uma carreira necessariamente ligada ao universo ambiental. Quando você entrou na ECA, você pensava em jornalismo ambiental e de meio ambiente? Ou o que você pensava quando entrou na ECA? Bom, você é jornalista, o que eu quero fazer? Antes de pensar em ser jornalista, eu sempre gostei de ciências biológicas. Sempre gostei de... Tá. Especialmente mais de fauna do que de flora, mas sempre gostei de flora também, adorava biologia, Então, sempre aquela dúvida. Bom, vou para ciências biológicas ou eu também gostava muito de ler e escrever? Muito, muito, muito. E aí, eu acabei... Até o meu tio, que teve alguma influência nessa minha ajuda, para descobrir o quê? Um pouco a carreira. Ele falou, olha, você acaba fazendo jornalismo. Eu fui para o jornalismo e aquelas coisas da vida. E no meu segundo emprego, que foi na Universidade de São Paulo, eu já entrei numa editoria de ciências, meio ambiente e educação. Então, é a vida que vai levando. Depois, mais tarde, eu acabei editando revistas de agricultura. Sempre fiquei nessa coisa de ciência, meio ambiente, agricultura. Ligada, né? A ciência... Acabei de falar dos ciências biológicas. Um jornalismo ligado a essa área, né? Que sempre foi a minha paixão. E, assim, essas coisas acontecem na carreira da gente mesmo, né? Assim, pinta a oportunidade, você vai, você começa a gostar, você começa a se interessar, se aprofunda, e aí você vai fazendo contatos e acaba ficando nesse meio, né? Porque tem uma... Foi a partir... Oi? Tem uma coisa de especialização. No jornalismo, acaba tendo, né? Então, você fica... Sim, e foi por conta disso que você acabou entrando para o universo da comunicação corporativa, da comunicação empresarial? Foi também, porque alguém que me conheceu e acabou me indicando, era uma cooperativa grande do interior de Citrus, Copercitrus, estava querendo criar uma revista para ter um diálogo, um canal de comunicação com seus cooperados, quase 15 mil cooperados na época, e sabiam que eu gostava de meio ambiente, agricultura, ciências, escrevia, barará, e tinha saído da Folha, e me convidaram e participei desde o primeiro número da revista, fiquei muito tempo e acabei fazendo publicações para o Instituto Agronômico de Campinas, para o Centro de Citricultura também do Instituto Agronômico e outros institutos de pesquisa e empresas do agro. Foi isso depois que me levou para uma tarde, quando estava com toda aquela polêmica de transgênicos, não tinha área de comunicação, então não se comunicava, e acabei sendo convidada para integrar a comunicação da Monsanto. Foi esse caminho. Entendi. Foi bastante polêmica. Eu imagino que você deve ter se penado nessa época, porque, por exemplo, era uma época que o Greenpeace, por exemplo, foi quem encabeçou a campanha contra os transgênicos no Brasil, essa coisa toda. Você imagina um Rio Grande do Sul que tinha 98% de soja transgênica, que eles chamavam de soja maradona, toda contrabandeada da Argentina. Um governo que tinha uma equipe de, sei lá, 20 ou mais jornalistas, que eu vou ver, do Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, fazendo toda uma campanha contra a soja, por um Rio Grande do Sul livre de transgênicos, o Greenpeace, e a Monsanto fechada, que não respondia nada, se respondia alguma coisa, tinha que ir para os Estados Unidos, o jurídico de lá, levava uma semana. Imagina para o Jornal Diário, vou lá no Rio Grande do Sul, vou conversar, então a gente começou um trabalho de abertura, e de conversar, e de levar jornalistas para conhecer. E é engraçado isso, as pessoas me perguntam, falam, nossa, você tem toda essa pegada de sustentabilidade, como que ninguém é perfeito? Como que você trabalhou numa Monsanto? Na Monsanto, nas entrevistas, levei um tempo no processo de seleção, e até depois também para eu decidir, até porque eu, como jornalista, não sabia se eu ia ficar presa numa empresa e tudo mais. Era justamente uma conversa com um diretor, na época, de regulamentação, de desenvolvimento de produtos, e que ele me encantou, a história justamente que os transgênicos requeriam menos agroquímicos, porque se você põe uma bactéria, que era o BT lá, o bacilos thugiensis, na planta, esse milho se tornava resistente, se aplicava menos, inseticida. Então, eu falei, bom, me encantei por essa história, que eu achei mais ecológica, e tinha toda a polêmica, enfim. Fiquei 10 anos lá. E foi tudo certo. É, não, é legal mesmo. Isso é uma construção que a gente faz para a gente chegar onde estamos hoje. A gente teve uma história sempre para construir, e isso é enriquecedor, isso faz parte da gente, por qualquer área que seja, né? Sim, sim. Com certeza. Foi um grande desafio, um aprendizado, e eu fiquei muito mais tempo do que eu imaginava. sempre assim. Olha, tem até um recadinho aqui, da Marta Bataglia, o jornalismo é fundamental para mostrar a realidade do meio ambiente. É isso. O que escondem, o jornalista mostra. Estamos aí para cutucar, né? Exato. Bom, e assim, e como que foi essa, não sei se é uma transição, porque de sair do universo do jornalismo para entrar para o universo da literatura, né? Como é que foi essa transição para você chegar no topetinho magnífico? Bom, como eu sempre gostei de bicho, de natureza, e a fauna silvestre sempre me cativou. Porque todo mundo gosta do cachorrinho bonitinho, do gatinho, eu mesmo tenho gatos e tal. Mas eu sempre achei que o animal silvestre era muito desprotegido, mesmo num país com uma biodiversidade enorme como o Brasil. Então, eu sempre gostei de ler e pesquisar sobre fauna silvestre. Quando eu saí da Monsanto, eu acabei conhecendo, se tornou grande amiga minha, hoje, até minha sócia, na Florada Editorial, a Patrícia Seco, e ela escreve livros infantis, ela publicou vários livros pela Melhoramentos, e ela falou, Cris, eu vejo nas suas publicações, nas redes sociais, que você tem toda essa pegada de sustentabilidade, e que você escreve bem, ser jornalista e tudo mais, e as escolas estão pedindo livros, e as editoras sobre meio ambiente. Eu falei, nem pensar, porque eu escrevo para adultos, como jornalista, eu sempre escrevi para adultos, depois... Mas você já tinha pensado, desculpa interrompê-la, você já tinha pensado em algum momento escrever livros? Livros, sim. Ou também veio junto, a sementinha veio tudo junto? Isso, livros, sim. Não livro para criança. Tá. E aí, falei, não, se eu escrever, eu vou escrever para adultos e tudo mais, e alguém vai ter que colocar esse livro numa linguagem para criança? Porque eu não sei, depois... Bom, enfim, e eu acabei depois indo no... Falei, vou pensar. Num lançamento de um guia de aves, até da Marta Argel, e de outro, de uns biólogos ingleses, folheando, eu gostei da história do Topetinho Magnífico, que é um beija-flor muito pequenininho, Loformos Magníficos, que tem dois nomes populares, uma Topetinho Magnífico, outra Topetinho Vermelho, porque ele tem um Topete Vermelho, né? Me veio uma história porque sempre me consternou muito essa questão da caça, odeio essa coisa da caça e do tráfico, comércio ilegal de aves, de animais em geral. Veio a história, escrevi a história do Topetinho, mandei para a Patrícia, ela fez uma outra observação, mandei para melhoramentos, ela já me mandou um contrato para assinar. Contrato? Até a editora lá falou, olha, o tema é totalmente inusitado para a gente na literatura infantil, mas vamos apostar nisso, vai ser uma aposta. E aí eu procurei tratar um tema que é tão sério, é doloroso e tudo mais, de uma forma leve, com humor e alegre. Também não vou assustar as crianças, nem nada, né? A gente teria que passar a mensagem de uma forma. Exatamente nesse ponto que eu quero te fazer uma pergunta, encadeando uma coisa na outra. Quando a gente fala de fauna, e a gente vai falar de problemas ligados à fauna, a gente acaba tendo que tomar certos cuidados quando o nosso público é um público infantil. Na hora que você está escrevendo, tudo bem, eu vou escrever de uma forma divertida, mas o que te passa pela cabeça? Como é que eu tenho que abordar isso aqui? Eu vou falar da questão da crueldade, eu vou falar da questão de que, como é que eu vou desenhar a personalidade de um caçador? Porque é uma coisa que, ah, o caçador pode ser um público tão heterogêneo, pode ter tantas pessoas que são caçadoras no Brasil, infelizmente. Traficante de animal, traficante de animal, a gente pode desenhar um tipo de pessoa que não sei o que, mas ao mesmo tempo a pessoa que compra é o nosso vizinho, sabe? Então, tem muitas peculiaridades e como é que se aborda isso para uma criança? Como é que você pensa? Quais são as ferramentas de escritora que você tem para trabalhar isso daí? No topetinho, então, os dois caçadores, eles são até um pouco trapalhões, sabe? E eles ficam se questionando, eles pegam no armadilho o topetinho, ah, mas esse passarinho pequeno e tal, que coisa, mas sem graça. Aí o outro fala, não, pensa bem, todo mundo mora em apartamento hoje em dia, então o bicho menor dá menos trabalho, vamos pegar esse aí, jogamos no porta-malas, não sei o que. É, eu procurei não apresentá-los como muito crápulos, mas gente que estava cometendo esse crime e que também fazia algumas, né, como um ser humano. Na verdade, é engraçado, como observadora de aves, muitas vezes eu já convivi, já contratei guias que foram caçadores, aliás, acho que é os melhores guias, porque tem a experiência, e se for ver uma questão cultural e econômica. Assim como o pessoal da pesquisa os contrata, os mateiros que acompanham pesquisadores, né, quem está fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, que vai estudar biologia, ecologia, todo esse universo, os mateiros que levam os pesquisadores lá para o meio do mato, mas é deles, boa parte deles, não vou falar a maioria, que, sabe, mas boa parte deles foi caçadora, né? Eram caçadores, eram caçadores, a gente sabe que é uma coisa cultural, alguns nem sabiam, outros para sobreviver, outros eu nem sei, mas, então, você não dá para colocar essa pessoa como também um demônio, né, você tem que entender o lado humano e educar, e eu acho que está mudando mesmo, e é o que você falou, o comprador, o cara que está em São Paulo ou está na Europa e compra uma ave silvestre brasileira, ele tem tanto ou mais culpa, né, porque ele tem poder aquisitivo, ele sabe que está fazendo uma coisa errada, então, essa, o policial... É ele que está gerando a demanda, que está fazendo a máquina funcionar toda para trás. Então, várias pessoas são responsáveis por esse crime, que é muito triste, muito triste mesmo, né, mas, então, eu procuro sempre não endemonizar tanto, mas, colocar, deixar claro que é uma coisa errada, né, que é um crime, isso para a criança, né. E a minha preocupação... Quais outros temas que você tem tocado? Depois, eu criei uma coleção chamada Aves e Biomas, que eu dei esse nome, que começou com o soldadinho da Caatinga, eu pensei numa ave muito emblemática, porque ela é muito bonita, e ou, porque também é muito ameaçada, e no caso do soldadinho da Caatinga, é o soldadinho do Araripe, que é bonito. Do Araripe? Do Araripe, porque ele vive só numa região lá no sul do Ceará, ele precisa muito de pontes de águas limpas, que estão acabando, né, então, ele é uma ave bastante ameaçada. pessoal da ONG Aquazes, que tem um projeto muito bom, o Weber Girão, o pessoal todo lá que faz um trabalho de conservação dele, muito importante. Muito, muito importante, quando eu fiz o lançamento depois, numa livraria em Juazeiro do Norte, eu convidei, o Werner falou, e tal, falou tudo sobre o lado científico, sobre toda a importância do soldadinho, da preservação, e tal. Então, a ideia é pegar regiões do Brasil e falar não só do aspecto ambiental do que tem, as plantas, as aves que tem nessa região, como o aspecto cultural no soldadinho da Caatinga, como eu, eu fui quatro vezes para aquela região, adoro quatro ou cinco, e participei, festa de reisado, de caretas, o artesanato e tudo mais, então, tem personagens ligadas ao artesanato, a parte cultural, porque eu acho que é importante a gente valorizar também, toda essa questão da água, e de bons exemplos de quem preserva a mata e tudo mais. Ah, outra questão foi dos jegues abandonados, que foi, nossa, eu vi tanto jegue pelas estradas, em praça, em Juazeiro do Norte, os jegues vindo tentar beber água na fonte de uma praça, sabe, com sede, porque foram abandonados, então, você tem a questão de coitados dos jegues ali abandonados, morrendo de fome, e você tem o perigo de transitar por aquelas estradas à noite, tanto animal solto, e as pessoas, muitas vezes, numa motinho sem capacete, com criança e tudo mais, os acidentes que isso pode causar. duas coisas, a questão do jegue era uma realidade que, em virtude do acesso às motocicletas, os jegues perderam um pouco o seu uso como meio de transporte, e aí foram abandonados, e dois, a própria Polícia Rodoviária Federal teve que montar caminhões para fazer o recolhimento desses animais na estrada, tal a quantidade de acidentes que começaram a ser registrados, envolvendo os jegues, desculpa, eu estou fazendo um parênteses para contextualizar as pessoas. Mas é um problema gigantesco, a questão dos jegues. Então, o soldadinho da Caatinga inaugurou essa coleção, depois veio o Thier da Mata Atlântica. No caso do Thier, o herói é o Thier Sangue, que é um passarinho, ele não é ameaçado, lindo, e que as pessoas podem ver facilmente no litoral de São Paulo ou do Rio, vermelho, o macho e tudo mais, e aí as questões, eu pensei, o que eu vou abordar na Mata Atlântica do Sudeste? Muito é desmatamento para construir mais loteamentos, condomínios, então a perda de... Essa pressão que a gente vê no nosso litoral norte, Ubatuba, Paraty, essa pressão toda, né? E atropelamento de fauna, que você vê demais também. Tudo bem, eu vi mais no Brasileiro do Sul. Você vê nas nossas estradas também, isso é outra questão que me comove muito, 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 muito. Então, abordei esses dois temas e o Tieta preocupado, ele e a mulher, nossa, estão cortando umas árvores, e aí é a nossa casa, né? Para construir mais um loteamento, como a gente vai fazer? E estão falando aí em duplicar a estrada, será que precisa? Aí vai aumentar a velocidade, vai ter mais atropelamento, que tristeza, o que a gente vai fazer? E aí eles conversam com a Araponga e com outras árvores que também resolvem fazer uma assembleia e reunir todos os animais da Mata Atlântica e aí fica, vamos convidar os macacos, os macacos vão fazer, vão fazer uma bagunça danada, aqueles macacos pregos, não serve para nada. Não, claro, a gente tem que ser democrático, tem que chamar os macacos, as antas, as capivaras, as jaguatirinhas, todos os animais para todo mundo opinar e a gente ver o que a gente faz. Aí vai lá a garça, o caranguejo, mas posso levantar outra bandeira? Estão poluindo muito, jogando lixo no mangue, então aí eles fazem mangue. Manha para sensibilizar os turistas, porque eles falam, não, não dá para dizer, o turista que vem para cá é um cara que valoriza a natureza, ele não vai querer também uma coisa toda suja, poluída e tudo mais, a gente tem que pegar para esse lado. Então foram esses temas abordados no TIE. Agora eu estou estruturando as araras azuis do Pantanal, né? Terceiro bioma. Terceiro bioma, exatamente. E agora... E assim ainda vamos ter o Cerrado, vamos ter o Pampa, Pampa, Costê, aves marinhas e tudo mais, e nesse meio tempo teve as aventuras do Topetinho Magnífico na Amazônia. O Topetinho Magnífico não ocorre na Amazônia, mas o que aconteceu? Quando eu lancei o livro pela Melhoramentos, a Melhoramentos falou, Cristina, vamos te levar para conversar com as crianças em algumas escolas onde o livro está sendo adotado ou onde as professoras estão pensando em adotar. Falei, ai, ai, ai. Lá vou eu e escrevi para a criança. Agora eu vou conversar com as crianças, né? Que desafio. As crianças são ótimas. Eles são milhões de ideias. Tia, não sei o quê. Tia, eu estou perdida a mente. Tia, se ele tem asinhas, por que que ele não voa? É, um falou, vai para a Amazônia. Bom, tá bom. Aí um dia, eu falei, deixa eu resgatar essa sugestão do menino e escrever que o Topetinho fica um pouco entediado onde ele está morando. Aí a onça pintada fala, vai meu filho, você tem asinhas, vai lá passear, vai lá para a Amazônia, tudo mais. Afinal de contas, se o Blue, que é uma ararinha azul de Pixie, que é da Caatinga, colocaram na Amazônia, por que que o Topetinho não vai? Na Amazônia vai para o Rio, né? E o filme, essa é uma Rio, exatamente, o Topetinho não vai. Tem essa artística, exatamente. Falei, e o Topetinho vai para lá. E aí lá, ele só convive com espécies locais e com a questão também do desmatamento. Aí eu pus um pouco de cultura, a lenda do Boto, do Boto Corderosa, tem aquela questão também do Boto, que serve de isca, que é outra coisa que me incomoda. Piracatinga. É, exatamente. Para a pesca da Piracatinga. Piracatinga. Tem algumas cenas que eu vi, porque é do, daquele cortejo lá do Galo da Serra, que é um pássaro lindo, o macho, ele é cor de laranja, a fêmea é marrom, e os machos estão numa arena e se exibindo, a fêmea chega, aquele cortejo todo, é muito bonito, isso não saia da minha cabeça, eu até fotografei o Galo da Serra, então incluí essa cena no livro também, e é isso, é isso. Mas o Topetinho, o Topetinho na Amazônia, ele faria parte também, ele faz parte também dessa coleção, envolve os biomas, porque parece que você pensou, eu pensei na Caatinga, eu pensei no, na Mata Atlântica, e de repente me apareceu o Topetinho na Amazônia, não sei se foi, faz bem, bem parte do seu projeto, mas aconteceu, né? Aconteceu, exatamente, não é bem parte do meu projeto, não, a ideia era pegar um herói, um pássaro de lá, uma ave da Amazônia, mas aconteceu, e no futuro eu posso voltar com uma ave da Amazônia e escrever outra história, na Amazônia. Lógico. tem muitos temas a serem explorados lá, muitos, né? E me fala uma coisa, você vai conduzindo as histórias e você vai apresentando cultura local, você vai apresentando a biodiversidade local, você vai apresentando os problemas que a fauna enfrenta nessas regiões, no final, você tem alguma preocupação de passar algum tipo de mensagem única, sabe aquele, vamos falar assim, no frigir dos ovos o que eu quero dizer é isso, ou assim, sabe aquele fechamento com chave de ouro que a gente, muitas vezes as pessoas imaginam que tem que ter, né? Você chega a ter uma mensagem final nos seus livros ou você não tem essa preocupação? Bom, eu estou apresentando um moleque de coisas aqui para o meu leitor, ele vai pegar isso aqui e vai fazer desse monte desses vários ingredientes o prato que ele desejar. Bom, eu uso vários ingredientes, vários temas específicos e regionais, mas estão dentro de uma mensagem maior, de um guarda-chuva e única, que é a preservação do ambiente e a proteção feita pela nossa fauna também, né? Valorizar a nossa fauna. Perfeito, mas para cada livro você não pensa em uma única mensagem final, coisa do tipo, não, né? Você apresentou os problemas, está tudo ali na mão do leitor e ele digere tudo aquilo ali da forma com que ele... Conclui, tudo está dentro desse chapéu maior de preservação ambiental. É, exatamente. Quando eu vou numa escola, aí acabo, dá para alinhavar e conduzir dentro de uma mensagem, vários temas, mas dentro, depois você faz uma amarração final de proteção ambiental, né? Mas no livro, não. Em cada livro, não. Legal. Específico, certo. Tá. Bom, nesse meio tempo todo, não vou falar que é pouca coisa, que a gente está falando do seu primeiro livro de 2013, que é o Topetinho, 2012, que é o Topetinho, para agora, 2020, e um, a gente está completando dez anos já, para o ano que vem, da Cristina Rapa, escritora, estabelecida, com várias obras. Nesse meio tempo, você ingressa também no universo da observação de aves. Isso. E aí, é aquela coisa, a gente acha que vai escrever o livro por causa da observação de aves, mas não é bem por aí, o seu contato com as aves veio primeiro com a literatura, para depois ir para campo, né? Vamos dizer assim. É isso aí, foi muito curioso, porque o natural seria observadora de aves, escrever sobre aves, mas não. Eu escrevi o Topetinho, e aí, quando chegaram os exemplares de autora da Melhoramentos em Casa, era um maio, e estava rolando o Avestar, que é o Congresso Brasileiro de Aves. Sempre em maio, em São Paulo, brasileiro, né? E aí, uma amiga falou, Cris, está acontecendo esse Congresso de Aves, você conhece? Eu falei, não, eu nunca participei. Ué, eu acho que valia a pena ir. Bom, aí eu peguei os exemplares, pus uma mochila, peguei minha bike, peguei a bicicleta, e lá fui, na época era lá no Vila, TAC Vila Lobos, sei lá, não é tão longe, cinco quilômetros da minha casa, fui de bicicleta, e aí comecei a apresentar o livro, conversar, mergulhar naquele universo de aves, e me encantar por aquilo, visitar os estandes, assistir algumas palestras, conversar com as pessoas, apresentar o livro e tudo mais, foi aí que eu comecei, é engraçado, depois aí no ano seguinte, me convidaram para um curso, de observação de aves, aqui até em Mococa, que é na cidade vizinha, no estado de São Paulo, com o professor da Unicamp, e eu lembro que eu estava com uma camiseta, assim, listada, vermelha, um boné, não sei o que e tal, me empurra com o óculos, depois alguém até brincou, digo, ai, lembra, pois apresgatou aquela coisa do Facebook, de mostrar, cinco anos atrás, você não sei o que, falou, olha, a Cristina Rapa, de vermelho, na observação de aves, eu nem sabia disso, eu adoro vermelho, eu sou morena, fico bem de vermelho, inclusive, é uma história, que se as pessoas quiserem conferir, você escreveu, para a coluna, para o pessoal, junto com o pessoal da SAVE Brasil, que a gente tem na coluna, de observação de aves, e você escreveu, contou essa história, que dá para quem quiser, tiver essa curiosidade, procura lá no Fauna News, tem essa história, do pessoal, tirando um sarrinho, da Cristina Rapa, por ela estar lá, de tênis vermelho, camisa vermelha, no meio do mato, aparecendo mais, que fruta madura ali, eu sei, é isso, essa experiência, da observação de aves, com certeza, hoje contribui, para o seu trabalho, como escritora, porque você vai ter, um leque de opção, de trazer personagens, que antes você não teria, você teria que ficar, fazendo pesquisa no guia, da Marta Argel, antes, é isso aí, com certeza, com certeza, abriu, porque, aí eu já, nesses anos, de 2013, final de 2013, quando eu comecei a observar aves, até agora, são oito anos, eu já registrei, fotograficamente, sei lá, mais de 500 espécies, aqui no Brasil, algumas fora, também, reconhecendo, me encantando, pesquisando mais, sobre as espécies, aí faço parte lá, tem aquela biblioteca, que é o Ikeaves, tem o Ibird, eu faço uma lista, porque eu gosto muito, dessa coisa, de ciência cidadã, sabe, acho muito... Deixa eu te perguntar, deixa eu aproveitar, e você conclui, exatamente, no sentido da história, desculpa, assim, que eu te interromper, às vezes, mas é só para não perder, o gancho, Cristina Rapa, observadora de aves, você é do tipo, que vai, eu chamo de tralha, mas, carregada de, máquina objetiva, bolsa, com colete lotado, de lente, playback, binóculos, coisas do tipo, daquelas que, se você escorregar, e que é na lama, ninguém vai cair, e para levantar, vai dar um trabalho, sabe, ou você é mais sossegado, ou um negócio mais low profile, né, mais, pocketzinho, em termos de equipamento, e depois me conta, você, eu ia te perguntar exatamente isso, você gosta de registrar tudo isso, né, organizar suas fotos, se você tem listinha de lifers, você é desse tipo de observador de aves? Olha, eu, não sou uma boa fotógrafa, sou uma fotógrafa medícola, estou vendo que está, o Wagner e a Suzana, aí são ótimos, eu melhorei muito, eu tenho uma máquina média, mas uma objetiva grande, 150 a 600, pesa, é grande, tudo mais, eu vou de binóculo, e com a câmera, deixa eu ver o que é mais, uma perneira, e tudo mais, hoje em dia, uma roupa mais discreta, eu às vezes gravo, e eu registro, faço o registro fotográfico, se não, eu faço lista no eBird, que é o aplicativo, o departamento de ornitologia, da Cornell Universe, e é uma plataforma, em que você registra o que você viu, não necessariamente, você precisa pôr o som ou a imagem, no Ikea você precisa pôr o som ou a imagem, se não, não vale, eu gosto até de registrar, mas eu não sou uma pessoa, louca por live, e nem pela melhor foto, é óbvio, que você quer fazer uma coisa bem feita, não quer fazer, um registro, até para melhorar. Mas você organiza as suas viagens, por exemplo, se o momento de lazer, falar, olha, por que não viajar para tal lugar, para ver tal bichinho, eu sei porquê, eu estou perguntando isso, porque a Suzana e o Wagner, organizam as viagens dele, para ir atrás, ah, eu vou lá no, no Amapá, que é longe de São Paulo, para ver tal coisa, você tem esse tipo de coisa também? Eu falo, não, eu preciso ir ver tal bichinho, eu me encantei, eu quero ir ver, então eu vou me organizar para vê-lo, para registrá-lo. Sim, também, não muito, mas sim, sempre que eu posso, eu, que eu quero ver algum bicho, ou faltam, me, aves de sei lá, de que, da onde, agora eu estive em agosto, final de agosto, no sul da Bahia, foi bem legal, e também na Caatinga, eu vi várias vezes para Caatinga, agora eu estive há pouco tempo em Salesópolis, vendo o picudinho do Brejo Paulista, que é um passarinho super acertado, e que eu não tinha, nunca tinha visto, e... Ameaçado, pertíssimo da gente aqui, em Mogi das Cruzes e região, né? É fácil de ir, 100 quilômetros de São Paulo, tem um lugar maravilhoso para ficar, um guia excelente. A Suzana está morrendo de rir, dos comentários da gente aqui. Então, eu faço isso também, mas aí, tem que conciliar com as outras coisas da vida, mas sempre que eu posso, eu viajo também para isso. Mas eu tenho muita preocupação com os registros, e fazer essa coisa de ciência cidadã, que é um trabalho educativo também, que você contribui com a ciência, com a educação, e com a preservação, né? Legal. Deixa eu te chamar, para um parêntese dentro dos seus livros, para um projeto diferente dentro dos seus livros, foi o Primatas no Brasil, Cada Macaco no Seu Galho. Como é que surgiu, como é que foi esse projeto? Você conhece a Lívia lá do projeto Muki, ela que te amou, você que se apresentou, como é que foi esse projeto para chegar nesse livro, que é um livro que relata um pouco da questão dos primatas brasileiros ali? Eu conheci a Lívia no evento da Mata Ciliar, que é uma entidade que fica em Jundiaí, que recebe animais que as prefeituras da região, ou a concessionária lá da Autobã, manda atropelados, recebe atropelados, traficados, resgatados, eles têm um centro de reabilitação de animais silvestres em Jundiaí, pilotado lá, capitaneado pela Cristina Adânia lá, que é a Cristina Harumi, que escrevia, ela escrevia inclusive na coluna do Fauna News no Universo Cetras, o abraço da gente, o trabalho fenomenal que eles conduzem por lá. Desculpa, só para... Não, para contextualizar. Então, eu fui num evento lá, e aí eu conheci a Lívia, a Lívia também estava. E aí a Lívia... Eu estava com o livro do Topetinho, eu mandei para ela, não sei o quê, depois ela me convidou para conhecer o MUC, o projeto MUC, que fica em Itu, mas que trabalha com acolhimento só de primatas, diferentemente da mata... E só dos pequenininhos, são os saguizinhos, são os saguizinhos, os pequenininhos. Mas tem muito bugio também, e tem outras espécies, mas a maioria são os saguizinhos, mas tem bugio também. Sim. E aí eu fui, me encantei, comecei a ajudar, a contribuir, me adotei, uma tuquinha, essa aguizinha que eu adotei. Depois eu fui contribuindo, me tornei por vários anos diretora também, fazia a comunicação, redes sociais, do projeto MUC, e quando veio a questão, a Tetra Pak queria fazer, patrocinar um livro. e então a Lívia me convidou para integrar o time, que era ela, a Heloísa, da Unicamp, e eu, para escrevermos a seis mãos, quer dizer, dividimos os capítulos, o livro Primatas no Brasil, Cada Macaco no Seu Galho, com umas ilustrações muito bonitas, e também fotos muito bonitas. O livro muito capechado, e toda a renda revertida para o projeto MUC. E foi editado pela Aves Brasilis, foi o Thomas Sigristi, que fez as ilustrações científicas, ele é muito bonito esse livro. Ótimo. Sai da linha do infantil, né? Exatamente. É a sua única obra fora da linha do infantil. Florestas, porque precisamos delas, é mais para adolescente. Tá. As escolas pediam para melhoramentos, ah, precisa de livro para esse tempo, mais ou menos encomenda, você quer escrever sobre água, clima, floresta, eu acabei escrevendo sobre florestas. E aí, algumas escolas adotaram, eu tenho até filhos de amigas que na época eu precisava vestibular e consultar o livro e tudo mais. E aí é mais, adolescente, tanto que tem a ilustração meio cartoon, e tem uma coisa meio de humor, meio diferente, não podia ser infantil, né? Legal. E assim, você pretende continuar, vai continuar nesse universo infantil ou pretende se aventurar também para um universo já um pouco mais de adolescente ou adulto ou estamos aí o que aparecer, a gente analisa, vamos conversar? Eu acho que estamos aí o que aparecer, conforme a explicação. Você sabe que eu gostei, eu gostei mesmo de me relacionar com as crianças. Essa coisa de depois você fazer as palestras, depois dos livros que nem eram mais editados pela Melhoramentos, eu acabei recebendo convites de escolas públicas ou particulares e até entidades de crianças carentes para fazer apresentações sobre os livros, falar de meio ambiente com essas crianças. Aí foi sempre uma delícia, Dimas. É muito gostoso, sabe? Imagina. Então isso me pegou. Gostoso. E aí é multiplicador, ela leva essas mensagens para a casa dela. Então você falando com a criança, você amplia o seu universo de pessoas atingidas pelas mensagens, elas pegam muito, nossa, mas que isso? Ai, é claro. Tem a história do papagaio, o meu tio que tem o papagaio e agora? Não dá agora para soltar o papagaio, mas você precisa necessariamente ter um animal silvestre, né? Então tem toda essa conversa. É muito bacana. O que que está no prelo? Me conte. Então, no prelo é que eu estou escrevendo o texto das araras azuis no Pantanal. Então você aborda toda essa questão de água, da importância desse bioma, as queimadas também, né? Porque é terrível. Aconteceram agora? Eu pensei a pensar nesse livro no ano passado, exatamente. Então os personagens já tem até... Porque eu já fui três vezes para o Pantanal. então justamente essas viagens me enriqueceram para escolher os personagens, né? Então você tem o jacaré. Conheceu lá o projeto a Neiva Guedes com o projeto Arara Azul. Arara Azul. Projeto da Neiva, da Arara Azul. Então essa coisa das caixas, dos ninhos, essa questão das palmeiras, né? Onde elas se alimentam e tudo mais. E os outros animais, o gavião belo, os outros animais também emblemáticos, bem bonitos do Pantanal. O sul quanto o norte, né? Legal, assim, só para a gente praticamente encerrar. Literatura como ferramenta de conservação da biodiversidade. Eu falo que o jornalismo pode ser uma ferramenta de conservação da biodiversidade, que é o meu papel, o nosso papel do Fauna News, de levar informação de qualidade para as pessoas. Literatura, eu acho que é o mesmo caminho, né? Exatamente, é o mesmo caminho. É o mesmo caminho, como ferramenta de educação ambiental. É. E através do livro você passa a sua mensagem, você planta as sementinhas e a pessoa vai depois, sei lá, mudar ou não, né? Ou se interessar mais por aquele tema, pesquisar, se sensibilizar ou não, talvez mudar a sua atitude ou não, né? A gente também não quer, sei lá, não quero ser juíza de ninguém nem nada, mas quero plantar sementinhas aí. de sementinha. Lógico, oxalá que o garoto que tenha lido, a menina que tenha lido o seu livro hoje, torne-se um cidadão consciente, interessado, que saiba ler a realidade, escolher bons governantes, no seu dia a dia, né? Plantar essa informação entre os seus, é para isso que a gente está fazendo, a gente tem que tentar construir para o futuro, deixar melhor o que a gente pegou. Exatamente, com as ferramentas que a gente tem com o jornalismo, com os textos em rede social, com palestras, com livros, com artigos, é isso aí, tentar plantar as acelhas. Cristina, olha, eu tenho que agradecer demais, essa hora já praticamente foi, a gente já está com quase oito horas da noite, a gente vai conversando, isso porque não tem nenhum, não estamos em mesa de boteco, como a gente fala, senão a coisa passa mais rápido ainda. eu tenho que agradecer demais você ter vindo até o Papo de Fauna, eu tenho que parabenizar pelo seu trabalho, indicar para as pessoas, procurem, os livros da Cristina são muito bem feitos, são muito bem ilustrados, tem uma mensagem sensacional, tem tudo a ver com o que o Fauna News apresenta, é a questão da caça, a questão do tráfico, a questão do atropelamento de fauna, é a questão da perda de hábitat e transformação do hábitat, esses bichos precisam de casa para viver, senão não adianta nada, não adianta você falar, derrubou a árvore, derrubou a árvore, o bicho vai junto, o bicho perde o lugar onde mora, onde se alimenta, onde se reproduz, a obra e o trabalho da Cristina tem tudo a ver com aquilo que nós do Fauna News tentamos levar de informação até vocês, por isso que a Cristina está aqui com a gente, eu agradeço também aos artigos, procurem os artigos da Cristina na coluna de educação ambiental, são bem legais, ela traz histórias de iniciativas pelo Brasil afora de projetos de educação ambiental, aí acho que ela, a verve dela, a veia dela, mas de jornalista aparece muito ali nos artigos dela, né, valeu Cristina, obrigado pela sua atenção, pela sua participação, se quiser se despedir agora, porque agora eu faço, me despeço dos nossos amigos aqui que estão acompanhando. Bom, Dima, super obrigada pela oportunidade, pelo espaço, por ter a oportunidade para falar dos livros e tudo mais, e eu adoro contribuir também com a coluna, muito obrigada gente pela participação, por estarem assistindo, eu gostei. Legal gente, olha, o Papo de Fauna dessa noite, em breve ele vai estar disponibilizado, vai estar, a gente baixa o arquivo e depois sobe ele, né, a gente disponibiliza a gravação lá no YouTube, tá, a gente anuncia para todo mundo, em breve a gente vai selecionar também quem será ou quem será o nosso próximo ou próxima convidado aqui, né, do Papo de Fauna, por gentileza, assim que puderem, www.faunanews.com.br, pode ser também aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, conheça o nosso trabalho, compartilhe o nosso trabalho, o Papo de Fauna, tá, é uma produção do Fauna News com a participação das jornalistas Williane Bessouza, da Lígia Tacal, hoje a gente está com a participação da Renata Otaviano, tá, que é, há pouco tempo está aqui conosco, ela é estudante de jornalismo da Unesp, muito obrigado Renata, a gente conta com o apoio da Clínica Veterinária Univet, lá de Guaratinguetá, da equipe do Dr. Daniel, que nos apoia, se a sua empresa quer apoiar o Fauna News, quer fazer como a Univet, entre em contato comigo, contato arroba faunanews.com.br, a gente arma um negócio bem legal nos nossos diferentes produtos, preparados e veiculados pelo Fauna News, você pessoa física, você que nos lê, que nos assiste, quer participar, quer contribuir com o Fauna News, gosta do nosso projeto, lembre-se, pelo catarse, www.catarse.me barra faunanews, ou faz um pix, lá, a chave por e-mail, dimasmarques arroba gmail.com. Gente, tenha certeza que informação de qualidade é fundamental para a conservação da biodiversidade, nosso conteúdo é preparado com as melhores pessoas e as pessoas mais capacitadas para levar informação até você, pode compartilhar com segurança, que a gente faz com carinho e com toda a dedicação. Muito obrigado a todos, em breve a gente vai estar anunciando o nosso próximo convidado, Fauna News, analisando os fatos, lutando pelos silvestres. Cris, valeu! Tchau!